Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola na RAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Caralho, a fofó tava só de penetra. Tava só... É, foi segunda festa que ela chegou, pro filho da puta. Eu pensei que era do time dela, pô. Não, mas aí precisa de uma metralhadora pra trocar tiro. Agora é uma boa hora pra sequenciar. Caralho, os caras já começam a trairradar aqui, velho. Menino, tem até mesmo esse cara. Caralho. Menino. Essa arma aqui é ruinzinha. Dá cá aí, dá cá aí, vocês. Eu gosto de cair em lua porque a gente consegue pegar recursos. Não, só para nada. Quem que é o Unreal mesmo? É o Legacy. É o Legacy, né? Foi o Nado. Foi o Nado. Foi o Nado. Pode mandar lá pra ele, lá. Ele faz coisa lá naquelas outras plataformas lá. O Nado aqui, ó. Caguei na cara dele. Aquelas coisas na outra plataforma é foda. Olha, dá pra gente... Matar rindo. Eu gosto de... Eu sempre falo, eu gosto de cair em lupa. Porque lupa é mais... Pra o nosso time, pro nosso padrão de gameplay é o mais aconselhado. Mas se você achar outra coisa melhor, Fábio, marca aí. Não, mas pega uma lupa... Não tão no meio da bagunça, fô. Não, então a gente pega uma lupa... Aquela ali vai ser extremamente bagunçada, eu acho, ó. Não, acho que nem tanto, vou usar, fô. No meio da biruca, uma lupa? Do lado, uma loja? Quem você marcou lá? Então eu marcou uma certa, criatura. Um milhão de gente lá, Vitor. Então eu marco e eu... Quem você marcou aí? Foi você? Então vamos pra lá, vamos pra lá. Vai pra lá? Oxe, já tô indo lá. Vai em qual? Qual a caju? Na... Na... Na da... Do... Lá de cima. Morri. Tô vendo, tô vendo. Os caras já puxaram o paraquedas, não. Não quer não ver o Dragon Ball. É, eu acho que essa aqui a gente vai narrar cedo. Vai narrar pra caralho. Ainda tem chance, Vitor. A gente vai ir em outro lugar, vai ter que mandar isso. Cara, não tá ninguém ali naquela biruca lá, viado. Tá, 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 tá. Tá indo sim. A esquadrilha da fumaça que tá atrás de tu. Olha ali, ó. Já chegou um, ó. Já pegou, já pegou, já pegou. Pega ele, Vitor. Pega ele no murro. Pegou aqui no telhado. Já morri. Já matei um já, véi. Filha da puta, foi a Pamela. Já matei um, foda-se. Cara, eu dei uns 500 murros, não pegou um murro, véi. Tem um no telhado, viu. Ela tá no telhado. Já deixei um nu aqui. Esconta dentro dessa casa, gente. Pega a metra... Vinha da peste, rapaz. Foi a tal de mami, mami. É ela, a Pamela. Ela também que me matou. Mano, eu dei murro, não pegou, véi. Vinha da demônio. Que merda, véi. Que merda essa carro, véi. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão dar uma chance de resubilização. Morre não, pelo amor de Deus. Te esconda aí. Zanf, o Kaba tá no lugar dele, Zanf. Tá no lugar dele lá, Zanf. Parado, Zanf. Matei outro no muu, o Kona. Vai te fuder, caralho. Pupapama, ela tá desgraçada, maldita. Lastimável. E, Fábio. Eu peguei a Lupira, eu peguei a Lupira. Ele tá parado na base deles, Zanf. A FK total, parece, filha da puta. Eu tô vendo coisa aqui. Uai, não entendi. Eu fiz alguma coisa errada, eu taquei flash. Não podia? Não, flash pode. Você ta com flash mesmo. Uai, foi flash. Uai, foi flash. Eu vi ali o íconezinho, é flash. Não fez nem pulma. Você ganhou ou perdeu? Eu ganhei. Então pronto, o cara tava parado, tá FK, o cara. Será que eu vou lá naquela lupa? Ou tem muita gente lá, Victor? Cara, eu só tenho a pâmula viva lá, velho. Porra, velho. Porra, velho. Ô, pessoal, que não tava na frente? Ah, eu vou lá. Se eu morrer, ele vai pra narração. Ih, tô tendo tiroteio feio ali, velho. Nossa senhora. Vai tomar um ano curto. Essa conversa da peste de traço de animal, me respeita, filha da puta. Ai, graças a Deus que eu paguei essa. Caralho, velho. Eu juro a você que eu preciso vacil. Esse cara era menino, velho. Meu Deus, eu morri. Rapaz, eu fiz uma play da porra. Joguei a canada de volta. Caguei a merda do negócio. Peguei a vontade, Zanfão. Zanfão, depende de você. Zanfão, eu matei dois cabas, Zanfão. No time lá do menino, velho. Eu não matei ninguém e ganhou o Gulag. Isso aqui é o impressionante. O cara tava eficaz, velho. O cara foi eficaz, velho. Eu falei, ele tava na base dele lá parado. E você não foi? Tá com medo, velho? Mas eu não vi ele lá. Eu fui lá, dei uma olhadinha lá dentro. Mas ganhou, põe. Pode dar que ele tá de boa. O outro, pra mim, ele tava lá parado, paradaço, velho. Ai, morri. Morri, caminhão jogando atrás de mim. Entra no bagulho aí. Entra no bagulho aí. Se dete, se dete, se dete. Pega, pega, pega essa porra. Isso. Você consegue comprar um. Zanfão, você tá pagando. No lojinha aqui debaixo. Lojinha aqui debaixo. É, mas... Vai, merda. Vou ver nessa casa aqui se tem um troco pra fechar os dois. Peraí. Peraí devagar, só. Ah, essa casa tá bloqueada, não. Por incrível que pareça, ela não tá bloqueada. Vambora, vambora, vambora. Dá pra comprar os dois, cara. Traz então. Eu compro, não? O que ele trouxer já dropa a grana, pô. É, é, é. Vai, vai, vai. O que eu trouxer já... Eu quero abrir o vídeo aí. É, a gente nem promete comi o conto. Não tá capete. Ai, cara, eu tô com medo. Eu tô tenso. Vocês estão tensos? Não, eu tô de boa. Quem tá tenso, você que tá na gameplay. Você tá de boa? Se for pra narrar, nada. Eu tô tenso. A primeira partida foi boa. Aí a gente tá tenso. A gente tá show. Ah, esse tem um gostinho da play. Bem-vindo. Vamos te avançar. Calma, calma. Calma, o que tu cai? Não faz merda. Se quiser deixar o dinheiro na loja, eu já compro ele logo, véi. Olha, se eu ir na loja, faça o inimigo acima. Foi na loja ali de cima, viu? Joga o metralhador aí. I'm back, baby. Joga o metralhador aí pra deixar aí com cumbinho, cumbinho. Aqui, aqui. Eu vou descer até direto sem dar paraqueta, tá ligado? Binho. Tá chegando aí, ó. Calma, tira agora não, tira agora não, tira agora não, tira agora não, tira agora não. Basta esse inimigo acima. Basta esse inimigo acima. Ai, 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 ai. Chegaram. Não leva tiro, Zampa. Aonde? Veio do lado da frente do rumo aí, da frente do helicóptero, é. Sai, gente. Vocês é burro, falei que tá no lado do helicóptero, vocês passam na janela do helicóptero. Se voando, tá pousando, vai duas horas, toma a placa, papo. E daí? Ataque aéreo de precisão. Jogaram ataque aéreo. Será que vai pegar na gente isso aí, velho? É, aqui mesmo. Tá chegando aí, papo. Bota a placa. Futei. Chegou, gente, já. Tá aqui, já. Derrubei. Matei, otário. Um tal de raiz aí. Aqui, 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 ó. É, só bater essa raiz mesmo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Fio, por que você nunca dá conta de ficar quieto, hein? Eu fui pegar o Hunter ali, velho, pra ter informação dos caras. Por que você nunca dá conta de ficar quieto, Fio? Matamos três, pô. Matamos três, tá valendo, ainda não. Ficou em último lugar. Eu matei um também. Não foi outro não, pô. Ficamos em último lugar, pô. Segunda queda. Quarenta e seis foi... Mandei tudo os prints já pra você. Quarenta e seis ou não? Não, já printei aqui. Vai, caralho. Quarenta e seis ou não? É, quarenta e seis eu mandei a print tudo. Porra, eu tô printando essa porra, filho de uma puta. Eu mandei a print, tá aí, a quarenta e seis eu mandei. Eu perguntei quarenta e seis porque eu já tô mandando a print pro Caba. É só dizer é. Dói dizer é. E os cabos estão morrendo. O Bulldog tá sozinho nesse momento. Ele tá com a faca. Você é burro. Derrubou um cara, viu? Meu Deus, caralho. Que facada é essa, Bulldog? Meu Deus do céu. Rapaz, pegou na cabeça. É morada na facada mesmo. Meu senhor, pô. Que isso, pô. Que isso, rapaz? É, Jesus é barato. Menino, que isso, rapaz? Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que isso, Moreno? Tem a Cama Moreno. Tem a Cama Moreno. É. Tudo bem, Wesley? E com você, amigo? Vamos lá, sabe? Não foi isso aí, não. Eu tô no Gulag com o Hipp aí. Eita, caralho. Zanfa. Zanfa. Oi. Zanfa. Uma informação aqui. Uma informação aqui. Olha. Agradece ao Zanfas que não me matou no Gulag. Era pra eu matar, mas o controle desconectou. Quem é que falou isso? Ai, um dos caras que estão no... Quem? Que tá jogando, que é o Black Skull. Que você tava no Gulag com ele. Eu falei, o cara tá parado. O cara tá parado. O cara tá parado. O cara tá parado. Só pra não ver, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Aí eu fui pra bandeira e fiquei de boa lá na bandeira, velho. Jovem Otto. Jovem Otto. Opa, estamos atrás do Jovem Otto. Do Kennedy. Kennedy acaba de falecer com uma sua gameplay lastimável. O Antônio Bovino acaba de matar o Kennedy. Quem não sabe, o Antônio Bovino é o Tonio. Cara, eu acho que deve ser... O Antônio Bovino deve ser o Nine, se eu não me engano, né? Aí, o Jovem Otto tá vivo. O Jovem Otto ainda tá na esperança desse time. Se eu não me engano, o Antônio Bovino, de fato, é o Nine. Mas acontece. Ele acaba de falecer, o meu amigo. Vai dar tudo certo nesse momento. O Jovem Otto está sozinho. Está com a sua AX-50. Olha só que coisa de loucura. Essa arma é a nostalgia. Dá um tiro nesse helicóptero, Jovem. Agora. Eu confio nesse cara aí. Para os três virem para a gente, velho. Não, o Jovem Otto joga muito. Ele joga muito. Pistolinha e safadeza, hein? Olha lá. Exatamente. Ele tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá no meio de... Tá parecendo uma samambaia. Tá parecendo uma planta. É uma jogatina lastimável. Eu vou até mandar uma mensagem para ele. Diga, amigo, vai ficar dentro da moita mesmo? Como é que é o negócio? Jovem Otto, gente boa, gente boa. Bora lá, Jovem Otto. Vamos embora, Jovem Otto. Vamos para a gameplay. Vamos brilhar. Porque o time depende de você. O Kayuno e o Kennedy. Também o Kennedy joguei com ele, cara. Muita gente boa também. Sangue bom. Kennedy. Kennedy Collection. Eu vou dar o Cone Game, não. Eu vou dar o Cone Game, não. Tão partilou o chão, ué. Graça, velho. Não vai transar. É. Eu acho que ele está com os taras. Não para de se ralar no chão. Chegou agora a nossa morte. Pô, foi foda. Olha, foi foda. Eu desci ali, pô. Eu fui pegar o Vant, pô. Pensei que era ataque aéreo, sei lá. Eu jogava ataque aéreo na gente, na casa. Mas por que você não pegou o coletão? Botou? Porque o coletão estava lá em cima. Eu não consegui pegar, não, pô. Não tinha nada lá em cima, não. Tinha não, viado. Você tem fogo no cu? Não. Cara, os caras deram o engage do caralho ali, Zan. Não. Mas os caras só tinham dois. Nós tínhamos matado um. Nós está na vantagem. Era só nós botar a placa e esperar eles. Vou dirigir. Não tem stun. Não tem... Não tinha granada para explodir nós. Mas ele jogou luz em mim, pô. Não, mas luz ele não faz nada. Nós atira. É. Vamos ver, né? Ele vai entrar em engage com esse caminhão da frente. Será que ele vai entrar em engage? Nesse momento, agora... Olha a liquidação. Olha a liquidação. É, é uma caminhada. Isso agora é uma caminhada light. Ele agora tem a... As lojas já foram marcadas pelos seus próprios companheiros de time. O Kennedy acaba de marcar uma loja para que ele possa comprar o seu amigo. Mas ele já viu uma loja ali que pode ser que seja muito mais safe. Para poder entrar em estado de compra. Porque acaba de acontecer a liquidação. Onde todos os membros do time são baratos. Custam apenas zero reais. E o Zanfaz é burro. E não sabia disso até um pouco tempo atrás. Porque ele é um animal de teta. Zanfaz? Oi. Tô errado, Zanfaz? Não, tô só ouvindo aqui tranquilo. Tô ouvindo tranquilo. Calma. Ele conseguiu comprar todos os seus integrantes do time. O pessoal vai cair. E vai comprar o Alto Reis. Que fica de graça. Amigos de Alto Reis na liquidação. Então eles estão basicamente bem. Vão cair no loadout. E eu acharia mais interessante cair na lojinha. Para depois descer no loadout. Que eles já conectaram. Com esse dinheiro eles iam conseguir comprar duas placas. Dois kits de placa. Ou seja, dez placas. Para poder comprar. E comprar os Alto Reis totalmente gratuitamente. Então... Eita caralho. Meu Deus do céu. Menino que tiro foi esse rapaz. Menino. Agora o cara lá em cima derrubou. Deu e deu com força. Já derrubou. Já derrubou. Caiu, não caiu. Acaba de cair. Acaba de falecer. O Kennedy está só ali. Lá embaixo. Só amocado. Tranquilo no meio da planta. Esperando alguma coisa acontecer. Esperando o Kennedy chegar para reviver. Mas está na situação perigosa. O Jovem Otto está ali no background. Esperando alguém aparecer para dar aquele tiro no peito. Ele já viu o cara. Já flagrou. Agora o povo vai quebrar. Olha só. Olha só. Olha só. Ele só tem dois tiros agora. Ele não pode errar. Opa, errou. O cara chegou. Já virou. Derrubou. Fudeu. Acabou. É isso aí. Infelizmente não tem muito o que fazer. Ele está em cima do caminhão. O caminhão agora pode despedir a qualquer momento. Foi das cortes. PG acaba de eliminar o Jovem Otto. E esse time já acabou. Vocês conhecem o PG? PG não. PG, a não ser que seja o GPG né. Agora está o Cayuno e o Kennedy estão aí na contenção. O Kennedy está sem munição basicamente. O nosso querido e maravilhoso Cayuno está com 200. Está com o Lodalto full carregado. E agora é só esperar porque não tem mais o que se fazer. E aí Zanfos, o que você recomenda num momento desse? É João das Moitas né. O nome conhecido aí né. Vai ter que ser Zé das Moitas e rezar para o outro time ali. Não tem detecção dele. Fábio. É, eu também concordo com o Zanfos aí. Eu acho que ele vai ter que ficar esperando esse time sair de perto. E partir uma partida mais safe aí né. Nossos amiguinhos. É, esperar o gás chegar. Ver como é que vai ser o rumo do procedimento. O nosso querido Jovem Horta infelizmente acabou falecendo. Eu vou até mandar uma mensagem para ele aqui. Meu Deus do céu. Jovem Horta. Jovem Horta aqui. Vai cair mais dois ali no meio deles ali. Eu vi o seu óbito viu. Filho da puta. O cara está em cima dele atirando um pessoal do outro lado. O pessoal está brigando ali viu. O pessoal está brigando lá. Tranquilo. Ele está no meio do tiroteio. Olha lá. Olha lá. Na frente dele ó. Você está olhando a talha de quem Zanfos? Eu estou olhando a do Kenny Gizzo. Kenny Gizzo. Estou no talha do Caio. Ele já marcou o cara. Ele já viu o cara lá. Ele não vai atirar para não entrar na sua posição. Mas será que eu acho que o pessoal tem informação dele viu. Olha só o cara está olhando. Não tem não. Já viu. Tem informação sim. O PG é que eu vou atirar. Matou o amigo dele. Ele sabia da informação é claro. O cara na moita. Ele falou. Rapaz aquela moita ali está errada. Ele deve ter dado aquela marcação. Flagrou que tinha um animal no meio da galera. Tem que estar sabendo das informações. Ele não tem recurso para estar trocando tiro. E é isso. Agora é uma gameplay mais arrastada. Um momento mais crucial dessa gameplay. Opa. Kenny Gizzo. Ele atirou no finalzinho. Que vacilão. Agora virou ele. Ele ficou com medo. Acho que não. Ele ficou com medo. Se eu fosse o Kenny Gizzo, eu pegaria aquele coletão e correria daí. Ele ficou com medo. Pegaria a robo. Ele está sucustiando. Está certo. Mas talvez o cara de trás vai vir lutear esse aqui. Hummm. Hummm. Caminhão está chegando. Saiam fora. Ah não. Vai chegar na. Opa. Dinheiro aí, viu. Já melhora para comprar aqui. É recurso. Placa. Já tem um sniper ali para o Kendi caso ele queira comprar. Caso ele queira pegar. Lógico que seria mais interessante um sniper nesse momento do que essa pode. Essa pistola vai a pode. Pô, a pistola é bom para a curta distância, né? Mas ele não vai querer ir para cima. Ele vai querer pegar os caras na malícia, vai ficar jogando Um jogo mais safe, um jogo mais cadenciado Um negócio mais tranquilo Opa, ele já viu um cara lá, já flagrou A hora da snap era agora, Zanfas Você lembra da snap que eu comentei? Você lembra daquela snap que eu comentei? O caminhão tá lá na frente, o pessoal ainda tá correndo Ele tem um high ground, Zanfas Ele tem a possibilidade de surpreender o inimigo Mas o jogo Como é um puta jogo foda Infelizmente, o soldado universal Que carrega 200kg nas costas Não consegue subir um barranco, parabéns da Activision Parabéns Lembrando que no Battlegrounds Player no Battlegrounds, que é um puta jogo datado Eles conseguem fazer tudo isso Além de conseguir subir pedras E coisas Ponte agudas Eles conseguem também criar um lobby Personalizado com senha Para que as pessoas possam Ter modo espectador e tudo mais, um negócio muito mais organizado Activision, aprenda, pelo amor de Deus É só copiar, não precisa Não precisa querer inventar moda, é só copiar Olha só Ele é maluco Ele é maluco, cara Ele sabe que tem gente aí Ele sabe da informação do pessoal Ele sabe da informação do pessoal Ele vai brigar Zanfas, esse é o momento Esse é o momento O Brasil inteiro acompanha o Kennedy O time dele depende dele de mais ninguém Ele tá ali Ele sabe da informação do pessoal Tem um caminhão chegando A galera tá chegando ali O pau vai quebrar Ele tá com medo Ele não tem recurso Pois é Acho que o coroeiro vai querer pegar alguma coisa da loja Será? Será Zanfas? Essa pistola aqui é safada O caminhão coroeiro só tá passando Mas ele vai atrair a atenção do pessoal pra trás Que vai querer dar uma moiadinha Como disseram aqui no Mozinho Modo Lázaro ativado Dentro do mato Escapando de todas as autoridades Possíveis E ele já sabe onde é que tá rolando o tiro Já deve ter chegando Não, o cara tá em cima dele O cara tá atrás dele aqui É Zanfas Ele já viu o cara da direita O pau tá quebrando ali, viu? Ele tá com medo É um momento crucial É um momento crucial De fato Se ele atirar naqueles laus Daqui mata ele Ele tá em Ele está em maus lençóis Ele tá com frio Ele está em maus lençóis Desculpa Perdão Peço perdão Fica tranquilo Vai dar tudo certo Fica tranquilo Contato Vamos aguardar esse momento A gente poderia estar No mal do espectador Indo em outra tela Pra poder ver uma gameplay Mais Mais frenética Podendo ver uma briga Mas estamos vendo O Lázaro Di Que é o nosso amigo streamer Eu vou perguntar Quer dizer então Que você tá falando mal Do QNG Não Eu escutei Mas eu normalmente Eu ignoro merda O que é? Ele tá porra Caralho Foi ele aqui Falando mal de mim aqui Eu escutei Mas eu normalmente Eu ignoro merda É o Benzina Ignora tanto Que acabou de morrer Filha de uma puta Fica aí Com essa porra Dessa gameplay De moiteiro Do QNG Parecendo uma puta Aí no meio do mato Esse Lázaro safado É o Jovem Ato Lázaro safado É foda Nossa Na frente dele Ele não viu Não viu Ele vai atirar Ele não precisa atirar Aqui ó Aqui colado nele O cara vai matar ele Eu tô vendo agora Ele subou o Mackenzie Meu Deus Ele acabou de matar Do Senado O Bonnie Ele não matava Ele matou E se expôs Cara Fez merda Não Calma 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 Ele agora Tá cego Morreu Morreu Nem tanto Ele se expôs A toa ali É Parabéns 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 Puta gameplay Foda É isso Puta gameplay Foda do QNG Ficou que nem o Lázaro Mas a polícia Acabou de achar Pelo amor de Deus Que time lastimável É esse E agora Eles derrubaram Todos os recursos O pessoal Tá de tudo Tem coletão Do vovô Tem auto-reis Eles agora Tem todo tipo De procedimento Para poder Seguir Esse time Que é o Senado Boney O nosso querido Matheus E o NSE Juninho Pessoas que eu nunca vi Na minha vida Mas eles podem Nesses atual momentos Se sobressair Nesta gameplay Porque eles estão Com quase tudo menos O Senado Boney Que acabou de Acabou de falecer Para o jogatina De um lenheiro Do nosso Kennedy Que virou o Lázaro O homem das florestas Mas agora Tá certo Opa Já teve marcação Já rodaram Tem um time Aqui em cima deles Já rodaram O Vant Zampa Já tem informação De várias pessoas Tem muitos inimigos Próximos Inclusive o helicóptero Tem os ghost Lenheiro Inclusive os próximo Todo lenheiro Tem ghost Todo lenheiro Tem ghost Então eles já tem Ataca aérea Eles estão bem Não tem muito Com o que se preocupar Estão em uma boa posição O nosso querido Matheus matou O 3 O Juninho Não matou ninguém Não sabemos A quantidade de pessoas Que o nosso menino Senado Boney Acaba de matar Mas digamos que Isso equivale Ao nosso time Só que estão um pouco Melhor Porque Da posição Que eles estão Agora em 26º Colocado Agora 25º Mas acontece Tá fazendo aquela Play Rock 4 É E mais uma vez A galera reclamando Da qualidade da transmissão Infelizmente a Twitch Ela não permite Que a gente faça Um live de boa qualidade Pois Seus servidores São uma merda É verdade É isso aí Não tenho O que questionar É Não tenho Só concordar Com o narrador Opa Opa Já viram Brilho no olhar Calma É o momento Ele já tem Informação Já tem a marcação Olha só Já vai tentar Jogar o ataque Imagina se ele Jogasse errado Jogar o ataque Pelo menos Para destruir Aquele helicóptero Para pegar a galera Na malícia Vai pegar Opa Atira no helicóptero Meu Deus Juninho Deixando de ser burro Caralho Juninho Muzinho 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 Ele ainda conseguiu Derrubar o cara Muzinho Muzinho Muzina Caralho Que isso Traçou o raiz Meu Deus Meu Deus Cara Que lastimável Que gameplay Lastimável Juninho Meu Deus Do céu Juninho Meu Deus Do céu Juninho Como consegue Ser tão Lástima Isso Fica no cu Do seu boneco Do seu amigo Vamos levar um tiro De snap Na cabeça Amor Dois Minhoca Humana Filha da puta Olha lá Tem caminhão Lá na esquerda Lá na esquerda Lá perto do banco Vou perguntar aqui Pra minha namorada Celestal Com fome Pra gente Poder pedir alguma coisa Pra comer De ver aqui Opa Obrigado Maria Perfeitamente Ele não viu os caras Na esquerda Eu tô vendo Que eu tô vendo Dizendo pessoas Puta que valeu É mesmo Lá na esquerda No meio da ficha Chegou uma vitamina Aqui pra fortalecer A gameplay A narração Do sentimento Abruco Malicioso Morreu 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 os caras Lá da esquerda No meio do estradão Ó Eles não viram ainda Eles não viram Eles estão com medo Opa O tiro tá pegando Matheus A tela do Matheus Ele consegue ver os tiros Mas ele não viu os tiros Porque ele é o inútil Ele está com medo Ele está devoso Agora acho que ele tem noção Do pessoal brigando ali Do outro lado Ele vai pra lá Ele vai pra lá Ele quer pegar os caras Na malícia O caminhão tá chegando Aqui na sua direita Vamos ver o que o Juninho Tá fazendo O Juninho É a lástima do time Pelo amor de Deus O caminhão derrubou O cara do caminhão saiu E eles não tem noção Meu Deus Por que a gente não consegue Brigar com um time Olha Olha a lástima Olha esse time Meu Deus do céu Olha esse time O cara do caminhão Opa Ele pegou a informação Do cara do caminhão Tá lá Meu Deus O cara tá deitado Matheus O cara tá deitado O cara tá deitado Lástima Meu Senhor Que cara Buzina 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 Pelo amor de Deus Buzina 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 Pelo amor de Deus Gente o Juninho é do nosso nível O Juninho é do nosso nível Vai morrer Onde é que estão achando Essa galera que tá jogando isso Porque puta que o fucking pariu Olha eu acho que vai ter que chamar o Juninho Pra jogar com nós Olha perto Eita porra Começou a pegar Agora o Matheus tá furindo Vamos ver o que o Juninho pode fazer Juninho também tá nu Tá nu e cego Fudeu Agora acabou 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 o nosso sofrimento De ver uma porra lá Que jogatina Que jogatina Pangarava E o Pirucóptero Acaba de matar O Matheus e o Juninho O time do Pirucóptero O time do Irregularzinho O Gularzinho E o Twitch Vitor 9 e o 1 O trio que a gente agora está observando Eles tem noção Tem informação do pessoal Que tá aí perto do loadout A galera tá caindo Opa finalizou o time Finalizaram o streamer mode Que é o Snap O Snap e o Legacy Acabam de falecer Porque um que é derrubado O Snap foi tentar Ajudar o Legacy Acabou tomando no cu E eles agora tem A posição favorável Nessa galera Que tá chegando lá Ele tem informação Do pessoal brigando Ele também tem ataque aéreo Tudo pode estar acontecendo Fica calmo É Eles tão é fodido Olha aí o favorável Tão favorável aí Pelo menos a máscara Tá ajudando Nosso querido Twitch Vitor Ele tem informação Do inimigo ali É só se acertar O cara morre Finalizou o Krebs Ele tá com 6 kills Twitch Vitor tá com 6 kills O nosso O ataque aéreo O ataque aéreo É E tá todo mundo aí zoado Ninguém tem nada Ninguém tem nada Ele tá sozinho Ele e o Brasil Nesse momento é ele O Brasil O Brasil está com ele Ele tá com o ataque aéreo Pra colocar no cu Filha da puta Usa essa porra Pega informação dos inimigos Meu amigo Puta que pariu Ele tem informação do cara ali Já começou a atirar Lá com o cedo O famoso prefire Já vai dar tiro Tá cego Tá cego ele Tá cego o cara Joga perto do ataque aéreo Meu Deus É Buu 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 Matou Maravilha Ele jogou pra caralho Jogou Que jogabilidade Ele vai tentar se afastar Ele vai tentar usar o auto-raise O cara ele sabe que tá com medo Ele vai reviver na frente do cara Por que ele nunca terminou de reviver Ele levou o tiro de trás Mas ele tava revivendo Parou e começou de novo Meu Deus Meu Senhor Amado Meu Senhor Amado Jogou Mas não jogou A ataca aéreo 4 4 só e 8 pessoas Aquele ataca aéreo brilharia Nesse momento estamos na tela do Ripper Gameplays Do Contraction E do Monroy Monroy Gameplays também Eu acho que o cara que bota o nome Gameplays no nome Ele criou esse canal quando ele tinha 14 anos E agora que ele tem 25 Ele deve estar se arrependendo Por que porra Quem é que usa o nome Gameplays Qual a pessoa de idade avançada que usa Entendeu É a mesma coisa você ser uma criança E fazer um canal de Minecraft Vim Gameplays Opa O Contrário começou a atirar O Ripper começou a Morroy acabou Acabou a Gameplay Tá cego Tá doido E o nosso querido Ripper tá se revendo Tá se revendo Ele tem a chance ainda Chegou Eita derrubou Meu Deus Quem acaba de matar ele foi o Anou Morroy morreu O time do Anou O segundo Estamos agora na reta final da segunda queda Acabou 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 É o Anou Três contra um Três contra um É o Anou Não é o Rando É o Rando né Acabou Foi o time do Anou Foi Matou a Milena Milena Cohen O que é esse aí? Um fácil Té Consigo Segundo Anou E o nosso querido Saco Manco Foram os vencedores Da segunda queda Do campeonato Exit Leg De Call of Duty Warzone Boa 46 Ele ficou em 40 É isso é ruim né É outro né Cara depende né Mas a gente matou um bocado de gente É então É o Juninho fica como MVP né É o Jun não Juninho jogou muito Por mais que ele tenha feito aquela Gameplay Ele lastimava De não ter jogado a porra do negócio Do menino rapaz Ataca o menino lá Não Aquela foi outra Aquela é o Vitor O Juninho Correu lá atrás É o Vitor É o Vitor Vitor pelo amor de Deus Vitor Na moral Põe meu nome Por favor